E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, E estendeu as mãos para os céus e disse, ó Senhor, meu Deus e Deus de Israel, não há Deus além de Ti. Em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança, e é fiel para com os Teus servos, que andam na Tua presença. Em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas a aliança, e é fiel para com os Teus servos, que andam na Tua presença. De todo o coração, amém.